Colocou a bola pelo alto na grande área, o toque do Dedé! O defesa, grande defesa! Olha aí, a bola cruzada pra área, o Dedé subiu, buscou o pintinho, o Vitor foi lá buscar. Preparado o Ronaldinho Gaúcho pra cobrança da falta. Parte o cruzamento pra área, a bola! Sojo mergulhou numa show, ela rasgou a trave do Fabio e foi embora pela linha de fundo. Vamos acompanhar esse ataque do Cruzeiro. Olha o Ceará, chegou na grande área, na linha de fundo, bateu pra trás! Chegou finalizando o Ricardo Goulart! Tá autorizado, partiu o cruzamento, o Ricardo Goulart não tá valendo o lance. Janete Arcanjo marcou impedimento do ataque do Cruzeiro. Ricardo Goulart já tava projetado à frente. Fora escanteio cobrado, Leonardo Silva, olha só, Abrajo, não vale! É o segundo gol anulado no jogo, com a marcação de impedimento. Já tivemos um do Cruzeiro, agora o gol do Atlético anulado, o gol do Jô. Tá adiantado, hein, Léo? Bastante à frente, mas acerta o auxiliar. Rodrigo Souza, olha o William na grande área, cortou o meu lance, pé esquerdo, o Vitor caiu pra espalmar a escanteio! Revolução pro Everton Ribeiro. Levantou pra área pro Ricardo Goulart, tá impedido! Mais um gol anulado no jogo. Lance muito difícil, pouquinho projetado à frente o Ricardo Goulart, muito pouco mesmo, em condição de impedimento. Partiu o Ronaldinho por cobertura, raspa uma trave e foi pra fora. O Ronaldinho cobriu a barreira, cobriu também o travessão. Toquinho pro Josué, tá de frente, pode bater pro gol, buscou o campo, a bola fácil, a direita e foi pra fora. Mas pega o presente o Ronaldinho, o Jô, na meia lua. Girou, escapou do Bruno Rodrigo, bateu, rasteiro, o Fábio procurou a bola e não achou. Toma a posição, Ronaldinho Gaúcho. Bola fechada pra área, olha o toque pra trás, Tardelli, chegou batendo, chapou a bola pelo alto e mandou pra fora. Cobrança do Ronaldinho, Leonardo Silva e olha o Tardelli, bateu na bola, deu um toquinho. Mas ela saiu à direita do Fábio e foi embora. São quatro jogadores na barreira do Atlético, lá vai Souza, pra soltar a bomba, por cobertura, Vitor espalmou o rebote! O Rodrigo Souza bateu, Vitor pegou de novo, fez milagre o goleiro do Atlético. Atlético! Aí vem o William, de longe, raspa a trave do Vitor, a resposta do Cruzeiro! É clássico, cara, é jogo difícil, jogo de detalhes e graças a Deus o setor defensivo, ofensivo também deu muito trabalho e tá de parabéns. Agora, quarta-feira tem outra pedreira pra gente, vamos jogar e pensar jogo por jogo. Verdade, empate aqui pra nós, pra mim particularmente, eu creio que pra todos os jogadores, não foi um bom resultado. Acho que a equipe jogou melhor, é clássico, se decide em detalhes, hoje foi um jogo duro, difícil, mas a equipe tá de parabéns pela determinação e pela luta.